Eita! É agora! Meu Deus! Que isso? Meu Deus! Meu Deus! Aconteceu! Meu Deus, Rony! Meu Deus, Rony! Não! Não, 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 não! Que isso, meu irmão! É o Vingão do Rony! É o melhor! Parabéns, Rony! Sensacional, mano! No tag de volta aí, galera! Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque não vai ser vídeo de notícia, de informação sobre o Grêmio, mas uma coisa que repercutiu hoje no Twitter, tá repercutindo no Twitter e, cara, sinceramente, eu fiquei sem acreditar no que eu vi, sem acreditar no que eu vi. Um casal de torcedores do São Paulo, a princípio, né, torcedores do São Paulo, fizeram um react do jogo do Palmeiras, que o Rony fez um gol de bicicleta, Palmeiras, que, obviamente, rival do São Paulo, e o que que a torcida, esse casal, essa suposta torcida do São Paulo fez, esse casal de torcedores, cara, reagiram de uma forma que parecia que o Rony tinha feito um gol pro São Paulo numa final de Mundial. Foi uma coisa absurda o que eu vi hoje, cara. E aí, tem muita gente que fala, não, o Grenal não é a maior rivalidade, aqui em São Paulo, a gente é muito mais rival, a gente é muito mais, como é que eles falam, somos muito mais... não agressivos somente na questão física, né, mas são agressivos verbalmente, que, sabe, são intolerantes. Mas, cara, sinceramente, obviamente, pelo amor de Deus, totalmente contra agressão, qualquer coisa do tipo. Totalmente contra. Torcer por um gol de um rival, cara? Eu digo rivalidade em questão de... Mano, tu não querer saber do time rival, tu não querer, sabe, tipo, que o time rival faça qualquer tipo de coisa positiva pro time rival, entendeu? Tipo, o Internacional vai lá ganhar um título, ou o Inter faz um golaço, algum jogador do Rio faz um golaço. Cara, eu vou ficar boladaço, mano. Eu não vou sair torcendo e feliz. Ah, porque o jogador tal merecia. Não, velho, pelo amor de... Que mundo que a gente tá vivendo, irmão. O que que é isso? O que que o futebol tá virando? Esse casal, cara, nem conhecia eles, não tenho nada contra eles, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando dessa reação. Isso eu sou totalmente contra. Cara, torcedor e rival torcendo por um gol do rival? Não. São Paulino torcendo por gol de um palmeirense, de um gol do time do Palmeiras? Vi um corintiano fazendo a mesma coisa. E, cara, não é diferente em outros estados também. Eu já vi, eu já vi também situações parecidas com flamenguistas. Por que flamenguista pode ser a maior torcida? É, mas por que que é a maior torcida? Por que que o Flamengo tem a maior torcida que nem falam? Porque tem muitos torcedores, pseudo-torcedores, que começam a torcer pro Flamengo quando o Flamengo tá bem. Porque os caras têm um time. Às vezes, tipo assim, ó. O cara que não tem time pra torcer, ou que o time não disputa praticamente nada, o segundo time é o Flamengo. Porque é o time da mídia, é o time que aparece nas emissoras no Brasil todo. Nas emissoras não, né? Na Globo. A Globo mostra o jogo do Flamengo sempre no país todo. Então, por esse motivo, o Flamengo é mais conhecido. Já desvirtuei um pouco o vídeo, mas voltando. Cara, é inadmissível. É inadmissível uma coisa dessas. torcer pro São Paulo e comemorar um gol do Palmeiras. Porque foi um gol de bicicleta, foi bonito. Cara, não tem como, velho. Não tem como. Me digam se vocês acham que isso é algo extremista, é algo de fanático. Mas, cara, aqui no Sul é assim, velho. Aqui no Sul não existe. Não existe uma possibilidade disso acontecer. Se acontecer, é de alguém que não torce para Grêmio ou Inter da maneira correta. É alguém que se diz colorado, se diz grêmista. E eu tô levando em consideração que esse casal são torcedores porque eles estão sempre de camisa do São Paulo. Estão sempre levantando a bandeira que são torcedores do São Paulo. Então, pra alguém que tá sempre fazendo react, vendo jogos e tudo mais, provavelmente sejam, sim, torcedores fanáticos do São Paulo. Por isso que eu levei em consideração até pra falar sobre. Cara, torcedores do São Paulo. Se dizem torcedores do São Paulo. Estão sempre acompanhando o time. São fanáticos. Torcer, torcer não, comemorar por um gol do Palmeiras. Cara, isso tá errado. Isso tá completamente errado. E quem aqui do Sul sabe, velho? Quem aqui do Sul sabe? Jamais tu vai ver grêmista comemorando o gol do Inter. Tá bom. Tá bom. Colorado comemorando o gol do Grêmio, a gente já viu. Mas teve um porquê, teve um motivo, né? Mas a gente já viu. Colorado torcendo por gol do Grêmio. Isso aqui a gente já viu. Mas são casos extremos, né? São casos pra quando realmente o time precisava do rival. Só que agora, mano, o Palmeiras fez o gol. Isso não ia favorecer em nada o São Paulo. E eles simplesmente comemoraram. Cara, se chegar neles esse vídeo, ou em alguém que discorda de mim, Cara, eu vou querer ler. Eu vou querer ler, vou querer entender de fato. Porque na minha cabeça isso aí não entra, velho. Não entra mesmo. Beleza? Gurizada, deixa o likezão. Se inscreve no canal aqui. Pra quem é novo no canal, pra quem tá chegando agora. Cara, me segue lá no Instagram também. Arroba MarlonNTG. Eu vou deixar meu Insta fixado aqui no comentário. Vai tá na descrição também. Tamo junto. Valeu, gurizada. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.